Você vive tentando agradar E com ela cê quer se casar Agora ela não quer mais te ver Ela não gosta mais de você Infelizmente você não entendeu Você é dela, mas dela nada é seu Infelizmente você não entendeu Você é dela, mas dela nada é seu Ela já falou que não é nada sua Ela já falou que não é nada sua Você vive tentando agradar E com ela cê quer se casar Agora ela não quer mais te ver Ela não gosta mais de você Infelizmente você não entendeu Você é dela, mas dela nada é seu Infelizmente você não entendeu Você é dela, mas dela nada é seu Ela já falou que não é nada sua 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 Quando ela fala que não é nada sua Quando ela fala que me ama Me olha no olho e diz Estou sentindo que é pra sempre Encontrei Encontrei minha outra metade Quando ela fala vem me beijar Vejo em seus olhos que é tudo pra mim Já pensei até em fugir Com medo de me envolver Mas tudo que ela faz é tão bom pra mim Impossível não ceder Tá na cara não dá mais pra disfarçar Eu te amo Tá na cara não dá pra ver o seu olhar Não é engano Meu coração Te escolheu Pra ser minha Mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Já pensei Até em fugir, com medo de me envolver Mas tudo que ela faz é tão bom pra mim Impossível não ceder Tá na cara, não dá mais pra disfarçar Tá na cara, dá pra ler em seu olhar Não é engano, meu coração te escolheu Pra ser minha Mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher